E aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais informação bacana aí. Galera, hoje estou mostrando aqui os canos, ó. Cano PVC. Nós temos eles de 150 milímetros, 100 milímetros, 75, 50 milímetros, 40 milímetros. E esse é o PVC para esgoto, para bica, muito usado, o cano branco. E aqui temos o cano marrom, que vem ele de 20, 25, 3 quartos, polegada, 40. Então galera, esses aqui alguns tipos de cano que tem para encanação. O mais usado é o de 20 para cano para água, né, encanação de água. E depois vou mostrar vários tipos de conexões que tem para esses canos, como joelho, te, luva. Então é isso aí, mais um vídeo para o canal. Se inscreve no canal aí, compartilha e até o próximo vídeo.